Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje é uma sexta-feira, eu não consegui gravar nada ontem pra vocês, ontem foi quinta, a gente saiu pra ir resolver um negócio, logo logo vocês vão saber o que que é. E a gente ficou o dia inteiro na rua resolvendo isso, e não tinha o que gravar, gente, realmente eu não tinha. Eu não tinha vídeo estocado, né, digamos assim, pra postar. Então, hoje é sexta-feira, agora deve ser umas onze e pouquinho da manhã. Eu vou começar a gravar um vídeo pra vocês, e se Deus quiser eu vou conseguir editar e salvar ele pro YouTube pra eu postar hoje ainda. Se Deus quiser vai dar certo. E no vídeo de hoje, gente, eu preciso organizar o meu guarda-roupa, e eu também vou dar um jeito na parte do guarda-roupa do Diogo, aquela parte ali, ó. Porque tem muita roupa minha que não coube no meu, porque tá bagunçado, eu coloquei ali, dobrei e coloquei ali. Ou seja, eu conseguia bagunçar não só o meu guarda-roupa, como o do Diogo também, mas não só eu, né, ele também bagunçou. Aí eu vou organizar os guarda-roupa, eu vou colocar a roupa pra lavar, aproveitar que tá um sol muito bonito. E vou fazer alguma coisa de almoço também pra gente. Ou seja, hoje vai ser tipo uma faxina, esse dia tem que eu quero até lavar o banheiro. Vou organizar muita coisa na casa, gente, que tá um caos, meu Deus do céu. E aqui no quartinho, está assim, ó. Aproveitando, já quero falar com vocês também uma coisa. Que no último vídeo que eu postei, muita gente falou assim, Tati, muda o quartinho de lugar, porque... Então o pessoal vai entrar aí no seu quarto pra ver as roupas e vai passar pelo seu quarto. Gente, só que nesse quartinho, eu montei mais pra organizar as roupas e deixar tipo o meu cantinho, entendeu? Pra eu tirar foto das peças, pra eu postar as coisas no Instagram, Pra eu guardar mesmo as roupas, porque não tem outro lugar pra guardar sem ser aqui. Por isso que eu fazia arara, pra ficar as roupas tudo certinho. Então eu não vou abrir minha casa pro público, tipo assim, eu não vou abrir minha casa pra ser minha loja aqui dentro de casa, entendeu? A minha loja, como eu disse, por enquanto eu não tenho espaço pra fazer, tipo, um ponto de comércio, né? Pra colocar minhas coisinhas. Então, por enquanto eu vou vender, tipo assim, pelo Instagram. Não vendas online. Mas eu converso com as pessoas pelo Instagram, eu falo, ah, Tati, traz esse modelo pra eu ver? Ah, Tati, não sei, traz isso pra eu ver. Aí quem for minha amiga mesmo, que eu já conheço, ou minha família, aí vai poder vir aqui em casa e ver e tudo mais. Mas eu não vou abrir a porta da minha casa pra qualquer pessoa entrar e vir ver as roupas, entendeu? Tanto pela segurança, né? E também pra não ficar uma coisa muito invasiva, né? Porque, como vocês sabem, está dentro do meu quarto. Vocês também deram ideia de eu montar a lojinha lá na porta da frente. Mas eu não vou montar lá, gente, sabe por quê? Primeiro, porque lá não tem forro. Os únicos lugares que tem forro é o meu quarto, o quarto do meu sogro e aqui nesse quartinho. Então, fica mais fácil pra mim montar aqui mesmo, porque, como eu disse, não vai ser uma loja, loja, né? Vai ser mais um lugar pra eu estar guardando as minhas coisas. Não vai ter... As pessoas não vão entrar aqui pra ficar vendo, entendeu? Só quem eu conheço mesmo de verdade, minha família, minhas amigas, enfim. E sobre a arara também, eu vou colocar um ferro dentro, né? Pra ela não envergar na hora que eu colocar os cabides. E eu já comprei os cabides, já comprei as tagzinhas, né, de colocar o preço. Já mandei fazer as sacolas. Gente, vai ficar uma coisa mais linda que a outra. Tudo personalizado. E aí, só que a... Como fala? Os cabides e aquela pistolinha de colocar o preço, eu comprei pelo Mercado Livre. Vai chegar segunda-feira. As sacolas, eu acho que vai chegar na semana que vem, que eu vou lá buscar. E a cartelinha também, de colocar o preço também, na semana que vem. Mandei fazer tudo, vai ficar lindo, maravilhoso, gente. Espero que sim, meu Deus. Tô muito ansiosa pra ver. Então, pessoal. Agora eu vou começar organizando aqui. Vou abrir aqui as janelas do quarto. E vou dar um jeito aqui em tudo, gente. Porque tá muito bagunçado. Se eu abrir meu guarda-roupa pra vocês verem, vocês vão levar até um susto. Então, ainda bem que tem essa mesa aqui agora, que eu consigo pegar as roupas, pôr tudo em cima da mesa e organizar tudo que eu tenho que organizar. Então, bora lá. Tchau, tchau. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Eu não consigo Eu não consigo Porco Carregar Meu carregador Tá com Tá com Como fala Defeito E porque não é original, né Então Não adianta, gente É Vou pagar caro Mas pelo menos Vou ter um negócio garantido Porque Querendo ou não Também o YouTube É meu trabalho, né Eu não posso ficar sem Carregador Ainda mais do iPhone Que ele descarrega Toda hora Porque eu uso muito Muito, muito Então É Ó Aqui tá arrumadinho O que que eu ia falar? Ah, é Eu não tava gravando pra vocês Porque meu celular desligou Porque acabou a bateria Aí eu deixei carregando aqui Fiz arroz Fiz feijão E agora só falta fazer a mistura Mas a mistura Vou fazer na hora que o Diogo E meu sogro chegar Porque eles não estão aqui agora E saíram Ó Aqui no quarto está sim Aqui eram todas as minhas roupas, gente Que estavam dentro do guarda-roupa do Diogo Que eu lavei, dobrei Deixei lá Porque no meu não cabia Mas agora cabe Porque tá tudo organizadinho, né Já vou ser pra vocês Ó Tudo organizado O do Diogo também Está tudo Arrumadinho Olha Aqui eu deixei as toalhas de banho Que eu recolhi lá do varal Aqui tem calça de moletom Calça jeans Aqui tem short Embaixo Short jeans Short de tectel E moletom, né Aqui tem camisetas E aqui em cima Eu coloquei toalha de rosto E lençol E fronhas Lá em cima Então está tudo organizado E agora eu vou dar um jeito Nessa sala Porque a sala também está No caos Gente, a sala e o quarto Já estão finalizados Eu estou morrendo de medo Porque não sei se dá pra ouvir Eu acho que não Mas está um barulho de vexão de abelha Aqui nesse quarto Mais um barulho Que vocês não tem ideia Tá tipo assim Aí eu cheguei bem perto da janela Está cheio de abelha na janela E tem barulhinho de abelha Aqui em cima Nesse Nesse forro Porque aqui nesse quarto Não tem forro Forro igual no meu outro quarto Que é de PVC, né Aqui é uma lona Então está um barulho Que parece que tem um milhão de abelha Lá em cima E o meu medo Dos abelhas descer Gente, nem é por conta de mim Porque É Eu Vamos supor Eu vou saber me virar Eu só ir correndo, né Mas por conta da Nina E do gatinho Imagina eles picar eles Como que eu vou levar eles Correndo no veterinário Porque não tem como levar Não sei Mas não vai acontecer nada Não se Deus quiser E gente Eu ia aspirar a casa Só que o Diogo E o meu sogro Levou a extensão Lá para a lanchonete Para eles poderem Colocar o banner Lá em cima Para poder pegar a furadeira E furar Aí eu estou sem extensão E o cabo do meu aspirador O fio, né É muito curto E nesse quartinho aqui Eu só tenho tomada aqui Então se eu colocar O aspirador aqui Eu não consigo chegar Até lá no cantinho Então não vai adiantar Então eu vou com a vassoura mesmo Minha amada vassourinha Que faz muito tempo Que eu não vá Acabar com a vassoura Só aspirando Com o aspirador E aí eu vou aproveitar Que eu estou nesse clima aí De relembrar os velhos tempos Eu vou também passar o pano Com o pano Não vou usar o mapeone Gente, vou começar a passar O pano agora Vocês estão vendo Que eu mudei de ideia, né Vou com o mape mesmo Porque eu não achei Meu balde, gente De jeito nenhum Não achei Procurei, procurei Não achei Não sei onde o Diogo Enfiou o balde Mas deve estar lá No meio da bagunça Do porão Só que eu estava Sem paciência De procurar Eu olhei por cima Assim, não achei Falei, vou pegar o mape mesmo E também eu poderia Toda hora ir lá no tanque E torcer o pano, né Só que, gente O tanque não tem aqui em cima Só tem lá embaixo Aí eu fiquei meio com preguiça Toda hora Eu tenho que descer a escada Subir a escada Falei, ah, vai o mape mesmo O dia que eu achar o pano O balde Aí eu passo com o rodo E o pano mesmo Mas hoje vai ser assim Então bora lá Vou começar Ô, gatinho Ele morre de medo, gente De pano, de vassoura De tripé Tem medo de tudo Aí eu vou começar aqui Por esse quartinho Depois eu vou no outro quarto E na sala Tchau 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 Os quartos já estão limpinhos, gente Pensa no cheirinho gostoso que tá aqui Só não vou mostrar pra vocês o outro quarto Porque aqui tá molhado Pra não ficar manchado o chão, né Eu nem vou pisar Vou deixar assim mesmo Se bem que eu não piso, né Mas o pretinho já tá lá no quarto Fazendo arte No chão, né Como se não bastasse a Nina Andando pra lá e pra cá Agora tem o pretinho também Mas tá bom, né, gente Ó O quartinho está assim Limpinho E troquei a água aqui do MOP Vocês sabem que eu sempre faço isso Porque eu não consigo, gente Passar pano na casa inteira Com uma água só do MOP Tem sempre que ficar trocando Então passei nos dois quartos Duas vezes Troquei a água Vou passar no quarto do meu sogro Aqui nessa salinha da frente Aí eu vou ver se a água não estiver muito suja Eu passo na sala também uma vez E depois eu troco a água Mas se a água estiver muito suja Eu já troco a água E já passo com a água limpinha Aqui na sala também Tchau Se inscreva no canal. Agora o barulho da abelha tá mais forte. Vê se vocês conseguem ao vivo. Colocar o celular mais perto do teto. Tô com muito medo. E tem uma abelha aqui, ó. Gente, quase que a abelha me picou. Agora não sei o que vai ter que fazer. Esperar o Diogo chegar com o meu sol pra ver se eles matam essas abelhas. Porque assim, dá dó matar, né? Mas tem que tomar cuidado. Porque imagina se eles tão fazendo um ninho de abelha dentro de casa. E sai picando todo mundo. Já era, né? Ainda bem que eu não tenho alergia nem nada. Mas vai saber se os gatos têm alergia, né? Vai saber se eles morrem com a picada da abelha. Eu, hein? Não quero nem pagar nada a ver. Então, já está finalizada. Coloquei aqui esse tapete, gente. Ficou muito bonito. Olha isso. Coloquei também de volta ali a manta do sofá. Aqui está assim. Super limpinho. Cheiroso, né? Porque... Ai, gente. Não tem coisa melhor. Que cheirinho de casa limpa. Olha. Quartinho. E a cozinha, gente. Não está lá aquelas coisas. Mas o Diogo está chegando agora. Aí eu fiz até almoço, né? Pra gente almoçar. Arroz, feijão. Só que... Ai, tem que encher essa forminha aqui. Só que ele nem vai comer. Porque eu achei que eles ia chegar cedo na hora do almoço. Chegaram nada, gente. Agora são três e pouco da tarde. Eles não vieram ainda. Ó. Ali está o almoço. Que eu falei pra vocês que eu fiz. Aqui está tudo organizado. Só falta mesmo lavar a louça. Falta eu lavar essa loucinha aqui. Não tem muita coisa. Só essas formas aqui. Eu fiz hoje pão de queijo. Panela. Alguns copinhos. E guardar aquela louça ali. Então, não tem muita coisa pra fazer. Por isso que eu deixei a cozinha por último. Porque a cozinha aqui está menos bagunçada, né? Entre aspas. Porque o resto da casa estava bem mais desorganizado. A cozinha é mais a louça mesmo. Então, dá pra eu fazer rapidinho. E o dia está assim, gente. Muito bonito hoje. Lá em Paraisópolis, né? Que foi onde o Diogo foi. Ele falou que estava chovendo muito, muito, muito. Mas aqui não choveu ainda. E olha... Mudando de assunto. Olha aquelas bananas, gente. Olha o tamanho. Olha ali. Tem bastante, bastante caixa de banana. E o banheiro também. Eu falei assim que eu acho que eu nem vou lavar. Porque não... Ah, tem um pisorrinho ali, ó. Mas isso aí na roça sempre tem mesmo, né? Mas ele está limpinho até, gente. Está vendo? Dá pra aguentar mais um dia. Porque hoje é sexta-feira, né? A gente trabalha. E já está tarde também. Eu tenho que editar o vídeo ainda hoje pra vocês, né? Pra postar em tempo real. Então, é... Não vai dar tempo de lavar o banheiro. Mas ainda está limpinho. Gente, agora são quatro e meia da tarde. Agora que eu vim comer, ó. Fiz um molhinho de salsicha. O almoço, né? Aí eu comi... Estou comendo com pão. Olha que delícia. Hum, muito bom, gente. Eu amo molho de salsicha. Amo muito, muito. Aí eu vou comer aqui e pôr a roupa no varal ainda. Que a máquina já bateu. E depois ir trabalhar. Aliás, tomar banho e ir trabalhar, né? Ah, e depois eu mostro pra vocês um shampoo. Que eu comprei pela internet. Chegou ontem. Ontem não. Acho que foi semana passada. Só que chegou lá na casa do meu pai. Aí eu peguei ele ontem. Aí eu mostro pra vocês qual que é. Gente, eu vim aqui embaixo agora. Pra poder pegar a roupa e colocar no varal. Aí eu já tirei aqui, ó. A tomada da máquina. Porque vocês sempre falam. Tati, cuidado. Que perigoso levar choque. E eu já levei um choque, gente. Na primeira semana que eu mudei pra cá. Que eu não desejo ninguém. Sério. Saiu até fogo da minha mão. E ficou uma cicatriz aqui, ó. Ah, não vai dar pra ver. Mas é bem aqui, ó. Cadê? Bem aqui. Gente, saiu um fogo tão grande na minha mão. Que foi o choque que eu levei. Super forte. Aí é... Agora eu sempre tô tirando a tomada da máquina. Mas o choque que eu levei não foi na máquina, tá, gente? Foi em outro lugar. Foi lá na cozinha. Agora eu vou pegar as roupas. E colocar no varal rapidinho. Torcer pra que não chova, né? Pra que seca e tudo. Until you break down Break down Until you break down Prontinho. Todas as roupas estão aqui no varal. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tem bastante coisa. Tá vendo? Daqui do lado ali. Ai, quase arrebenta o varal. Meu Deus. E eu coloquei aqui Porque eu fiquei com medo que chovesse. Aí, né? A gente vai trabalhar agora. Vai que meu sogro não vê, né? Que tá chovendo. Aí quando chegar tá tudo molhado. Aí por isso eu coloquei aqui Que aqui não molha. E agora aproveitar que eu tô aqui embaixo Quero mostrar pra vocês As mangas, gente. O tamanho que estão. Olha aqui. Olha o tamanho, gente. Dá pra acreditar? Olha isso. Maior que a minha mão já. E tem muita, 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 muita manga. Olha. Nossa, e o cheiro, gente. Que delícia. Que delícia. Ó, tem bastante. Aí tem esse pé aqui de manga. E tem aquele pé ali também. Que ali, ali onde eu mostrei É a manga espada. E aqui é a manga rosa. Gente, aqui tá gigantesca. Olha isso. Olha aqui. Essa tá maior que a minha mão. E muito maior mesmo. Pesando no barro. Pesando formigueiro. Ai, mamãe. Aí, ó. Tamanho, gente. Que tá. Eu até pensei em colher ela já Porque tá muito grande. Olha aqui. Tamanho, tamanho, tamanho. E aí tem uma aqui em cima Que tá maior que todas do universo. Que é essa. Olha isso. Tá linda, gente. Aí tem bastante. Olha ali, ó. No meio. Aí. Ai, Nina, olhando. Aí pra cá. Olha aqui. Olha ali o tamanho. Gente do céu. Tô chocada. E olha essas pequenas. Acho que isso aqui Não vai funcionar, não. Que já tá meio machucada, né? Mas tem umas muito, muito grandes. Que não dá nem pra acreditar. Vou mostrar pra vocês também Os meus pezinhos de beijinho. Olha aqui o tamanho, gente. Ai, Nina. Que susto. Olha que linda a flor. Você tá linda, linda, linda. Aí ele tem um cacho de coquinho gigantesco Que eu adoro comer. Aquele coquinho ali. Né, vilha? Você tá fazendo arte? Você tá fazendo arte, gente? Ah, mamãe, eu gosto de fazer arte. E é isso, gente. Agora eu vou terminar de colocar O resto da roupa no varal Porque tem mais um pouquinho ainda. Mas é bem pouquinho mesmo. E já vou lá pra cima Tomar meu banho Pra poder ir trabalhar. Esse kit aqui, ó Que eu comprei De shampoo Eu vi a Suelen Sabe a Suelen PDN? E eu sigo ela, né? E acompanha também no canal. Aí no Instagram dela Ela postou, né? Que ela tava fazendo propaganda De um... Nessa marca aqui, ó Nem sei direito o nome. Só que aí, meu pai já usou esse shampoo Que ele falou que ele é muito, mas muito bom. Aí eu vi que tava com preço super bom Falei, vou comprar. Aí chegou. Olha, eu vou usar e depois eu conto pra vocês o que eu achei. Já saí do banho, gente. Lavei o cabelo. Assim, a primeira impressão que eu tive Foi normal. Não vi nada de diferente, não. É... Mas... Depois que secar Que a gente percebe, né? Como que vai ficar. Vamos ver. Aquele que eu comprei É mais de hidratação. Porque tem várias linhas, né? Do shampoo. Aquele que eu comprei de hidratação. Já tomei banho, então. Já tô aqui de roupa. Estou aqui com a roupa Da lanchonete. Tô aqui com a calça. Vou pôr um tênis agora. E vamos trabalhar, né, gente? Aí no caminho Daqui até lá Dá uns 20 minutos, mais ou menos. Eu já edito esse vídeo aqui Pra poder postar No canal ainda hoje. Espero que dê tempo. Espero que dê certo. Vou pôr esse tênisinho aqui. E já era. A gente partiu Trabalhar mais um pouco. Então é isso. Já vou finalizando o vídeo por aqui. Espero muito mesmo De coração que vocês tenham gostado, tá bom? E é isso, gente. Se você gostou, deixe seu like. Não se esqueça. E até o próximo vídeo. E vou terminar com essa imagem maravilhosa. Né, meu amorzão? Olha que fofinha, gente. Um beijo. Tchau!